Salve galera, eu sou Kelvin Hoff e hoje eu vou falar aqui pra vocês como foi a minha primeira vitória no Street League. Então esse aí foi meu primeiro ano na Liga e consegui chegar até o Super Crown que vão oito pra final e foi em Chicago a última etapa do Street League onde estava muito frio, cheguei lá na quinta-feira de madrugada, na sexta-feira teve a sessão de autógrafos e a pista estava muito boa também, a pista estava bem grande e meu, estava muita gente lá no estádio, todo mundo estava andando bem e eu estava andando junto com o Paul Rodrigues, o Xenonil, todo mundo da Liga. Então, eu estava em último, onde teve a Flow Session, que é a volta de 45 segundos, eu não consegui andar bem, eu estava muito nervoso e aí quando foi para cinco manobras eu consegui virar o jogo. Até agora eu não acredito que eu consegui ganhar o Super Crown, o primeiro brasileiro que conseguiu levar a coroa e meu, muito obrigado a todos os brasileiros que ficaram na torcida, mas agora o skate não para, agora eu tenho que fazer várias videopasses até o final do ano e se preparar para o ano que vem que tem mais Street League e espero trazer muita alegria para o povo brasileiro e tamo junto. Kicks, representes, nós. Kicks, representes, nós. Kicks, representes, nós.